Música 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 . . . . . . . . . Não, 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 não. Não para você também! A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá. das gr shakeuas mas foi mágico é seu sons de parcefá simples Executives para que você tenha você quer te ver você quer te ver as pensadas no Líder, at거든s, Aí eles falaram, né? Ai que disseram, tá? Não só antes dele. Não está num que mais ninguém. Só com ninguém acima a rapido. Aqui eu tenho vizos, ele vai ter vizinho. Deixa eu ver pra isso assim. Essa é a gente. Tem gente que não chega, não? Tá? Tem gente que não iria. Então, vamos. Tê feita mais e vai. Tê vizinho. ski um, mais e vamos? TV e oé e oé se meto Gaia e caro e oé e no urédo O la ou lo ou a Bessouveli Bessouveli E se meto a soro Kouagweleio e se e do Bocada me dile e oá Fui gan le e na Prongu noemi e damo le E na koklosyon divino po Bo na a kowe metan E na mito no metan E na gui metan Bodo me dile e so Dio no menu mi le di E kaplo mo yor Medewan de yor Béano wewa An a toung doye ou Mwan le koumye Mwan la sonnye O menu a sor kouye be yor An a toung doye bi ou Bo na y an sor Atok koreji kouye be Béli ya Yedan wa sor kaka moi y retrati O gaon e ou trevizyon kouye yor An a konfi fa koni titan Bo kouye dan y kwez Dako do a lotan men Bo menu a sor fina yor Kouran bade ya A sona bade ya O fi eto an o gaji Asi eto an o gaji Bo kwe dan pa Bo kwe dan pa Bo kwe dan pa nou I ye lo Mwan do kwa dan pa nou Mè yon kouye yor Kouryok be yor Kouryok be yor Kouryok be yor Kouryok be yor Yor ne Kouryok be yor Kouryok be yor Kouryok be yor Kouryok be yor Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.